Rimo resistência, rimo pela arte, o que vai rolar agora? Rimo das fumbagens! Rimo resistência, rimo pela arte, o que vai rolar agora? E com vocês, Preta! Hoje uma bela rima, venham lhes falar, me contar-lhes a história do Nordeste Ceará E mostrar as pessoas guerreiras aqui do meu Nordeste, aqui não tem matuba, aqui só tem cabra da peste Chegando no sapatinho, mostrando quem somos nós, ganhando espaço na leitura, igual a Raquel de Queiroz Vamos acelerar os passos, mostrando quem tá nativa, no pique desse repente, igual a mano patativa Vamos mostrar que aqui também tem homem de coragem, manda um salve pro guerreira, aí o zumbi dos palmares Minhas rimas são certeiras, aqui também provoca riso, levando alegria ao público, igual o eterno Chico Niso Sou uma mulher de fala, carrego meu diadema, sou uma india guerreira, igual a bela Irassema Sou várias as batalhas, mas não perco meu sorriso, pois tenho um companheiro forte, o meu padre impadeciso Aqui o santo é forte, não tem pra Urubu, na minha eterna Bahia tem batuque pra Exu Não quero me derrubar, querendo ser o bichão, se tu tem um Rabiúde, aqui nós tem um Lampião E ao quebra Brabo com ele, ninguém se mete, ainda tem Maria Bonita, mas valente do Agreste Não vende pagação, parceiro, Pará de Zuzuzum, Sobral não tem pra ninguém, aqui nós tem um Acaraú E esse nem é o nome, parceiro, por causa do Mormaço, é tanta quintura que nós chamamos de Sobral Tem o Belchior, na trilha sonora e ainda tem aqui o arco de Nossa Senhora Aqui também tem cantor e ator de novela, tem até o Jorge Amado, com sua bela Gabriela Nossa região tem praia linda e cidade moderna E em cada canto desse mundo tem um filho dessa terra E se tu acha que é mentira, só precisa procurar, é só tu gritar Espero que entenda a minha rima, a palavra da peste E nunca mais na tua vida desrespeite o meu Nordeste E nunca mais na tua vida desrespeite o meu Nordeste E nunca mais na tua vida desrespeite o meu Nordeste E nunca mais na tua vida desrespeite o meu split Obrigado.